Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Me fala... Bença. Bença, bença. Boa, vou dormir. Tu viu que o vídeo foi pra primeira resenha dele? Primeira baladinha. Aham, fiquei sabendo. O que? Um recruta que é patrulha? Oba! Tu viu que eu... O que é o cabrão? Bem, filho? Bem, e você? Bem, bora patrulhar ou não? O que? Bora, vou te pegar o outro recruta. Boa tarde, boa tarde. Vamos embora. A Duzana não gostaria de comprar comida ou bebida? Eu gostaria. Pô, você é salvo. Pode ir, dois recruta. O que você precisa? Três sucos de uva, três sucos de laranja. Ah, você é só. Bom, vocês dois então, eu fico aqui esperando o próximo. Não tem problema nenhum. Vê dois curau e dois cachorro quente. Se cuida, pessoal. Ah, eu não vou ter curau aqui comigo. Tem o que? Tem o coxinha e cachorro quente. Vê coxinha e cachorro quente. Dois cachorro quente. Eu não consigo te passar o suco. É dois não, é três que dá para levar o máximo ou é quatro? É quatro. Pera aí, deixa eu sair aqui. Então vê, pera aí, deixa eu ver. Deixa eu te mandar quatro de todos então, calma. Pode ser. O suco de uva é três. E o cachorro quente é dois. Boa. Dois cachorro quente. Ô, vó, vai para esse R34, ele está pegando os recruta, mano. Parece que está aqui perto. Caxinha, quantos? Quatro coxinhas também. Eu odeio o dia de que pega recruta. Caramba. Mandar matar. Mais alguma coisa? E a lá. Isso é isso. Fica mil e oitocentos. Deixa eu pegar os recruta, não, hein. 106, Amanda. Oi, oi. Obrigadão, gente. Um trabalho para vocês. Eu estou abrindo para vir aqui agora. Bora, partida. Vamos embora, vamos embora. Eu vou precisar que a senhora passe no hospital primeiro. Por favor. Vem aqui agora, ô, cabral. É, nunca fui nessas resenhas grandes assim, não, tá? Pô, cara. Eu fui. Eu ia, na verdade. Numa sábado retrasada. Tá louco? Ainda bem que eu não fui, filho. Deu porrada generalizada. Tá louco? Papo de tipo assim, 50 contra 50, filho. Parecia Belo Royale. Tá louco. O meu nome mandou um vídeo. Ó, caralho, bagulho. Foi de verdade. O pior que estava geral do quartel, filho. Ia ser maneirinho, tá? Tá maluco. Filho, espero estacionar para descer. Oh, perdão. Desculpa, senhora. Nada. Desculpa, nada. Vamos lá. Uau! Vamos lá. 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 Você está usando o colarzinho da grota. Você está usando o colarzinho da grota. Você está usando o colarzinho da grota. Você está vendo? Não atirar em mim, não. Respeita. A gente está tentando falar com você. Você faz isso. Tentando conversar com a irmã na cara. É procedimento padrão. Infelizmente. Não atirar em mim, não. Ainda mais você está usando o colarzinho da grota. A gente sabe como funciona, né? A galerinha da grota. Pode crer. Pode crer. Tem tatuagem aí, doutor? Doutor, você tem tatuagem ou não? Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. É óbvio que eu sei que tem. Você tem tatuagem de palhaço aí? De medusa? Não. Não. Tem ou não tem, doutor? Eu mesmo, Felipe. Tem ou não tem, doutor? Tatuagem de palhaço? Tem ou não? Medusa? Não tem? Tem passagem já? Nunca mais tem. É o que você mais tem? Ah, então beleza. Deixa o meu passaporte, filho. 9484. É, realmente. Tem bastante aqui. É porque você não viu o antigo. Pesquei 4997. O que? Que antigo? Que antigo? O que você está falando? Olha o meu passaporte aqui. Tipo assim, eu viajei, mas não viajei, tá ligado? 49. Quem voltou na polícia de novo, velho? Volta aí, filho. E aí, Jaime? Ai. Tira daqui, Jaime. Assalta ele, velho. Não, não é assim não. O menino é sem educação. Ele foi grosseiro com a polícia. Desrespeitando todo mundo. A gente está falando com os outros. Ele parece um idiota, batendo em todos os carros aí. Sem pra quê fazer isso. Quer ver? Ele vai pedir desculpa. Pega desculpa aí, Gui. Vai ser o menino bonzinho. Eu gosto dele. Eu não. Já pedi, filho. Já falei quando eu estava vendo os carros. Aí. Na verdade, ele não estava nem me vendo, viu? Ô, velho. Porque ele me bateu na pracinha. Não, doutor. Mas é que na hora de ficar fitando ADP lá, ele é bom, entendeu? Ah, ele estava fitando ADP? Caralho. ADP co... Co... Ah! Cadinho dele. Não tem dó não, filho. Você não sabe o que é esse menino mais. Peraí, moço. Dá uma tossida que a sua garganta deu uma apigarrada aí. Ah! Ah! Não, não você. Meu Deus! O menino. Quase morreu aqui, velho. Calma. Chegou o pulmão pra fora agora, viu? Chegou o pulmão pra fora. Chegou o pulmão pra fora. Ô, meu querido, você tem passagem aí? Que hora? Pela Fundação Casa ou não? Pegou um vagabundo que estava no porta-malas dele também. Pegou Fundação Casa aí já ou não? Peguei já. Já? Pelo quê? Bom. Hum? Homem-bomba. Aí, usar o gêmeo aí, velho. Todo respeito. O que é isso? Todo respeito. Pegou Fundação Casa pelo quê, meu querido? Ó, se você correr... Vou colaborar, entendi. Mais o quê? Agora, parceiro. Só isso? Calma aí, cara. Calma aí, calma. Não tá bom, mas não cadê? Põe a mão pra trás aí, filho. Obrigada, Plat. Não. Todo respeito. Fumar um cigarro aqui. Todo respeito. Fechou. Não, não, doutor. Você tá numa abordagem aí. Você não tá no shopping, não. Ah, o outro cara falou fechou. É? Saudades de você, velho. Saudades, filho. Fê! Meu Deus. Gosto da polícia, né, velho? Ah, é minha vida, né? Minha casa. Não sei como fugir da onde a gente gosta. É. Verdade, né? O que você tá fazendo aqui de bom? Eu tô entregando carta. Só Jaininho, o carteiro. Pera aí, conduz aí. Pegou aí, velho. Cheguei, cheguei. É. Mas entrega tranquilo. É verdade. O cachorro não pode ouvir fogo, não. Pô. O cachorro escuta muito mais alto aí. Verdade, verdade. Alguém tá pros ouvidos do cachorro aí, pô? Tô, Tô, vem cá. 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 Vai, provoca o cachorro. Vai aí, ó. Mexe com ele. Mexe com ele. Mexe com ele antes de longe. Torce, você viu quem fez isso? Morde. Se me morder... Matou o Jaiminho, o que é isso? Matou o Jaiminho no flagra. Jaiminho, mão na cabeça. Se ele tá falando que é você... Oh, Jaiminho. Vai prender, velho. Pode prender, velho. Pode prender, velho, não. É. Eu gosto de cachorro, hein? Cadê? Cadê o Eduardo Chave aqui pelo carrinho dos dois aí? Vai, vai, conduzindo a delegacia. Por desobediência, o que que cê vai fazer? Cachorro feio. Feio, 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 feio. O vagabundo de branco aí correu, safado. Não pode morder outra assim não, viu? É, corre, porque eu quero. É, sim. Tá vendo? Se eu quisesse ter fugido, eu fugi. Nem algemado eu sou. É. O que rolou, viado? É. O maluco trocou ali na frente e matou dois gaé. Vai, vai. Tá liberado, vai filho. Matou um ainda só. Tá liberado, Gui. Ai, ai. Eu tô algemado, caralho. Algema é algema. Valeu, velho. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Bom trabalho. Ai, meu Deus. Nossa, quase. Ô, senhor. Calma aí, senhor. Sabe o que ele tá? Senta aí. Sabe, ele sabe, ô moço? É o que? O que ele tá? O cachorro? Que que tem? Caralho! Que da hora! Vai, filho. É meu, é meu, pai. Caralho! Faz de novo, faz de novo isso aí. Cadê? Não. Dá a pata, dá a pata aqui, dá? Dá aqui, dá? Fixi! Caiu! Que foda. Pau, que foda. Ô, French. Bora, bora, bora. Me manda o passaporte dos dois aí. Qual que é o passaporte de vocês? 4748. 2103. 2103? É isso? Isso, 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 isso. Perfeito. Só para fazer uma aliança que eu subi. Doideira. Tá querendo resgatar aqueles dois lá. Ah, eu não entendi por que eles me mandaram liberar mais. Rodona aí, filho. Não tentei, não consegui nem roubar. E aí, meu trota? Não conseguiu nada? Isso aqui é rio aqui, hein? É, cachorro, vai lá, vai lá. Não, não, não. Tá travessado, roubar caixa de estirador, mais 1200, final de placa, terceiro, oitavo, terceiro. Vaga para 2, unidade, 5,2 no GTM. Tá no... Tá nos alagados. É, que eu fico sentindo aí, acho que tá rodando. Oi? Tá. Eu saio lá no mesmo lugar, saio no mesmo lugar. Eu saio lá no mesmo lugar, saio no mesmo lugar. Tchau, tchau." Tchau, tchau, tchauaaa... Eiffel Eita porra, cadê o cara? Chamiu? Não guardar, não guardar, deixa ela, pode ser escondida, ei, morreu lá, recrutou lá. Uuuh, tá gigante. Eu tô... você saindo. Volta aqui, cadê? Pode sair, pode sair ali. 5 pelos 2, CLEC, CLEC Você quer levar na DPS ou na DPQ aqui em cima? DPS, DPS Cadê essa boqueta aqui passando no central? Central, pós central Já tem lugar aqui? Nope Não vou dar entrada que é R1 Que rampa você não? Ah mano não, não vou não, obrigada galera Vai sim Caralho que eu vou ficar rampando Você vai sim Já desquia Vé Eita gente Calma ai pô Descara ai o recruta Ah cara vai começar a nerdeação de rampa Vocês não querem pagar fiança não? Vai sair com ela? Vai chorar ai ô Cara é Cala a boca o Luan, cala a boca E AP Z7 Tem troca em ponto de respiração na modulação Fechou Tem vaga na barca ai Z7 E cabral Cabral Caramba veio todo mundo Tem que levar pro DP Não 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 guarda na grota lá velho Não morro lá Ainda bem Ainda bem Que morro Que morro porra X na Rádio Que pena Na DP A VTR tá full de frente Não esquece que a voz aqui Sparear é o que? Acompanhamento é? É o traffic de drunk É o K1 cara Eu acho que ele vai focar Capaz deada Qual que é a maior patente ai na rádio por gentileza? Eu Eu Anota ai central Pode costa Beira Mar Júnior De frente De lado do outro Me leva pra patrulhar a banha né Os caras da grota estão me excluindo velho Tá bom E aí colacha Que moto de frente Com a rubi Libera ai eu pegar uma moto ai banha Não pode patrulhar com você irmão? Pode pegar a rádio costa Pode pegar a rádio costa Pode pegar a rádio costa Liberado o café Pronto O dono das unidades liberou tá liberado O café liberou pra ele ai Oito oito sete nove filho Pode pegar a rádio costa Aproveita Tá doido pra liberar também né Esses neles É libera pra mim também café Dá uma liberadinha Liberado Liberou pra um Pode liberar pra todos ai Tá liberado GTM pra todo mundo ai Pode pegar Pronto muito velho Que que é isso mano O café tem uma Tem uma tonada ai pra mim mano Caralho Ele quer o Tem uma tonada Qual que é o nome aqui Pra me alugar aqui Pode sair Pega a 900 sem ser a GTM E você Só pega a 900 só Oi velha Tudo bom filha? Tem a com GTM no final Mas não é pra puxar essa Porque senão tu sou o café Pode levar Sem GTM no final Eita velha do meu sonho Oh agora pode pegar aqui também café Eu não fiz nada Liberado pode pegar Pode pegar o seu cabecinho de magre Eita velha do meu sonho Tem uma piso Tem que levar né Tá te revistando aqui só pra nossa segurança Eu acho que cês quer assumir a primária ai Eu te dou 3.888 reais Que eu tenho aqui pra liberar agora É o dia que eu tenho na minha carteira aqui 3.888 reais Central qual que é o Rio do Sentinel que a gente letra? Infelizmente eu não vou poder filha TSM no Sentinel? Qual que é o Rio dele? Não não Deu os orelhos Deu os orelhos Qual que é o Rio Drax? É registradora? Não sei Só afasta um pouquinho ali ó Pega a sua roupa aqui de baixo Pessoal vai com o Visolda Que é registradora É 34 vermelho Vai com a 2 unidades Lá que ele tem não dúvida É tu vai dar a QTA do Sentinel É registradora aqui ó Acho que com a certeza Ele vai rampar ai ó Vai com ele Eu não vou nem a pau Só com a paciente não café A paciente é o 25 Se tiver com a roupa da panela coloca o preto Se tiver com a da RPS coloca o azul Mas o seu passaporte filha? 7303 Alguma coisa aqui Sidneyville Alguma coisa ele vai fazer aqui Ele vai, ele vai Ele vai Ele vai fazer a do Macy Bank eu acho O carro dele chega? Esse carro de dura aqui? Não, 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 não Só é 34 Pra mais Ele vai fazer do aeroporto Do aeroporto Ele vai fazer É, sai mesmo rapaz Sai mesmo Provavelmente pra parar em cima do aeroporto Não é nem do estacionamento Tá ligado? Fuga não mano Não sei o que você tá falando Estadão? Só tô verificando se você tava procurado Tá bom? Rapidinho Vai daí rampa lá pra dentro do aeroporto Só vai Boa 07 Muito bem garoto Filho Para doutor 30 serviços 2.000 de multa tá? Eu vou descontar aqui 500 do Do tratamento, ok? Tá certo, muita graça Esses GTMs que tão aqui perto do caminhão Tem vaga pra 4 rodas? 2.000 de multa Se for certo Se for certo, você vai tomar uma viatura Pronto, bora filho Poxa, cadê minha viatura? Guardaram? Oi senhora Oi Eu acho que eu vou desxizar pra gente tomar um café Depois eu volto Fechou filho, fica com Deus Fechou Obrigado viu? Não mais Tá de 4 aqui hoje E... E... O que passa no pé de lá vai? Já tem vaga pra pagar? Negativo Tinha uma viatura já e do QTA Tem vaga pra uma GTMs só aqui no centro não Rafael, qual que é o capacete mesmo? Que eu não to achando aqui não 25 Se não mudou a número da 100 é 25 Olha esse de neve do... Não é não Tá aqui no aeroporto ainda Opa Steve, do sextinho? Tá Tá aqui Alô? Ele tá indo pra colar agora Alô? Tudo bem? Bem É uma pergunta, uma dúvida também Uma pergunta e uma dúvida Pode falar Tá tendo... Quanto que tá tendo o recrutamento aí pros guris? Coisa, tá ali Cara, eu não sei Eu acho que tá fechado o recrutamento Sério? Pior que eu acho que sim Porque eu lembro que tinham falado sobre isso Na última formação Acho que não tá dando pra entrar não Eu acho que você podia verificar com o coronel Tem que dar um jeito de falar com ele Ele tá na cidade? Ainda não 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 Entendi Sabe quando ele estaria aí ou não? Lá por umas 20 horas 20 horas Quanto falta pra essas 20 horas? 2 horinhas? 1 horinha? 30 minutos? Por aí umas 2 horas? 3 horas Cacetinho hein? Tá bom Fechou hein? É nóis hein? Até mais Ô Gap, tem QTI do pare aí, beleza? Tá aí embaixo Fechou Fechou Quer a pessoa entrar uma vaga pra VTR aí? P1, P2, P3? QTH, DPS Comprei essa carranga nova aqui mano, que que cê acha? Que divertida né? Ela anda bem? Uma nave espacial Ela anda bem velho, que que cê acha da uma fuguinha com ela? Quer ir atrás de nós, os guri? Não posso Só brincando, valeu hein Sem mesa pra mesa, sem fim abaixo da terra Oi, Tune. Filho, o segredo da longevidade é a arnica. Tudo com arnica, filho. Arnica é bom pra tudo, pra pele. Você fez um machucado, você passa arnica, chá de arnica, manteiga de arnica. Tudo com arnica é vida. Arnica é vida. Arnica é vida. Atirador de leite, aquitei de outra movenda aqui no sul. Ó, geleria, Cisneirinho. Hein? Geleria, geleria! O que é que tem? Eu sei. O traficante foi gel... Não fala. O sentinel! Tá subindo o montão na altura do tequila, sentido do campo de golfe. Não, não. Campo das montões, capim. Tô chegando aqui próximo. Matou o motoqueiro ali, mano. Alguma que refoga pra gente tem, men. Tem magnésio do sentinel aqui, não tem? Tá no campinho das montões. O sentinel branco? É. Tava full, já. Quer vaga pão, mas GTM, só. Capé central, alguma VTR com vaga P1, P2, P3, QTH, DPS. QSL? Termina a última QTC. Tem que fazer visual aqui, na Jovete. Você tá de modulação do sentinel branco aqui? Visual no GPS. Visual no GPS. Tem que fazer visual aqui na Jovete. A gasolina tá indo, foi pro caralho aqui, ô, 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 o café Ele deve tá sem já aí Cê falou, Midnight Capê central, sentinel, atualiza, por favor Coragem, cala aí, ô, filha, já achei a moto já Fechou GTM, atualiza, sentinel, por favor Eclipse, sentido last train, retornou Eclipse Tem vaga aí, café? Eclipse, sentido Jaleria, uma GTM, positiva Capê central, visual do corredor, é um R64, coração branco, avaga para as duas unidades, Ah, ok, é o... Tem vaga aí, dois GTM, positiva, ó Capê Capê Alente aí, café Próximo, a joalheria, entra joalheria e Eclipse Olha quem tá aí Uuuu Prela, entrou aqui E o rapaz, alguém pegou embaixo, lá embaixo? Qual é? Não, né Não Isso, vaga para as duas GTM e mais duas unidades Capê central, visual do registramento, é um true, defleto, final de placa, terceiro, terceiro, nulo Segue com vaga para as duas unidades, segue com a rodovia da praia, sentido cidade Segue com a rodovia do segundo indivíduo Mano, eu preciso pegar a recruta, velho Oh, velho, que teal, calma que chegueu aqui de vez mesmo, oh Pode assumir a primária do GTM, do extruder Capê central, se você não se persegue, chama um jugular azul Caralho Caralho Capê central, o GTM que tava fazendo a perseguição ao sentinel, qual que é a, que é rio? Vamos trinda Eu vou comprar né, já chiquei É registradora, no sentinel Obrigado O que que tem no pier? O que que tem no pier? Dorgas Salve tia, boa live, que Deus abençoe sempre, obrigado Guiz Obrigado Guiz Obrigado Guiz Tem calma, o nosso entregador de drogas aqui no pier, já segue-se Vai sentir que sai do pier Vaca N, estou duro Vaca N, estou duro É, eu acredito que tá vermelho Ah, esse aí é os moleques que tá de cá dando fuga, poca não Amigo Amigos Garf, quem é no S4 Ele tá vendendo droga porque ninguém tá aí no registradora aí, por isso que ele tá vendendo droga, só pra dar fuga mesmo Cadê esse bicho, tá tola aí? Qual que é a planca do 34? Tô duro, eu tô duro Tá maluco Algum GTM? Tem visual aí, tá com visual desse 34 Precisa da coisa do GTM aí? É até 4 Tem Vaga pro RC4 branco aqui ainda, viu central Mais uma GTM em duas unidades O RC4 branco é traficamento de droga? É... Corrida legal É o RC4 vermelho Atualiza o RC4 branco aí de costas Passando a frente da DRK agora, sentido de valeria Tem Ó do Lato do P aqui, teve um Vem ver o aí Na árvore Quem vem? Quem vem? Central, Gago, visual do carredor, jugular, vagabundo de unidades Tem acompanha a favor, gente, Pia,你? Sim Ah, gostei aqui do coleca É visual do Cauã aqui na venda Adi, Hample meado em galera cadê o de rampa, cadê cadê o de rampa, atualiza aí, tem que pagar opa, opa patrulha patrulha recruta a joalheria patrulha recruta patrulha recruta patrulha recruta matrulha recruta banho securante cartrulha recruta ela vai revistar a senhora tá tá bom e vai pedir para você depois colocar a roupa tá bom depois que ela tirar os seus itens ela vai como chave inglês essas coisas tá depois que ela tirar a chave em inglês essas coisas sim posso o avó oi e barra lb não vai eu tô colocando e não vai de jeito nenhum não vai não não tá indo para mim eu também tem um clare de laranja tudo juntinho assim igual o me sabe barra lb espaço a mensagem boa nossa eu tava eu tava fazendo fb as ideia agora que eu me atentei e para mais cedo que eu me enunciado para mim o robô de um signo branco eu não sei se ele foi recuperado e eu tô indo para o pneu eu tô jogou lá sim e aí ai ai quanto que dá a fiança só para mim sabia assim por alto assim tá bom depois ficou de lado 6 e demoraram eu não vou mandar oi oi demoraram só que vende buscar não nem vieram ainda ninguém respondeu ninguém vai ver a revista primeiro não doutora eu mandei lá 911 me chama é foda recruta recruta eu já tirado já tem vaga na sua viatura com a miss eu tô tem o que eu tô com a miss a gente tá fazendo a vera vai com vocês tá ele só tirou uma loque mas eles tiraram como é que tu conseguiu essa cara aí velho poxa é só pedir na dip faz prêmio de formulário eles não tem cara eles não tem eles falam que não tem carregamento eles não tem não tem mesmo mas é eu consegui por sorte na verdade eu fui lá no dia e tinha acabado de chegar aí eu peguei não não eu e mais três eu e mais três soldados acredita a corda tu não precisa não não dá para usar a corda em você 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 tem que tá algemado isso puta que pariu não é possível eu não quero né tu não quer você acha ruim não eu não quero vender eu vou botar essa roupa já é minha abençoada mais goto no banheiro aqui ela consegue se virar rapidinho só para mim que poder me trocar doutora e se vira rapidinho que já peguei a roupa na caixa tirei aqui a roupa aqui viatura de você está eu não sou fotogênico eu não sou fotogênico eu não sou fotogênico eu não sou fotogênico eu não vou ficar no banco de trás lá avaliando vocês tá ok passa o seu seu tempo tem pouco tempo o seu passaporte 1169 99 99 eu gostaria de ter um número bom assim o seu passaporte opa 171 você é muito sortudo tudo bom filha 157 ela tá por aí ele tem uns assim entendeu mas é vai iniciar código zero agora vamos aí que eu ia com eles para ficar dois e dois eu acho que eu vou com ela então o draco chamou para me chamar ali eu vou com eles tá bom filhos tá bom eu fico com a miss então bora 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 o terreiro da casa o rapaz eu não consegui comprar esse fuzil ainda não acredita esse cara demora para pegar tem que ter nada a sua viatura tá tá e dizem que não deixa eu passar um kitzinho aqui também magoada e dizem que não pode é consertar né não é acabou acabou já vai no lixo aí tem que comprar de novo e eu tenho que pegar um tratamento quase que jamais a culpa não foi não até viu não tava na hora da faixa é o dia vou estar rapidinho pegar um tratamento assim que eu tô sem medicamento e eu tô com uma gripe brava sabe até um dia sem acordar aí dormindo direto um gripeiro pensam no gripeiro brabo eu peguei uma eu quase peguei uma gripe eu fiquei com o nariz entupido mas aí tipo que eu fiz tomei um santa gripal aí né aham e cuspi muito é mesmo sabia que o melhor tratamento é você não deixar o catarro no corpo de jeito nenhum com certeza mas o pior quando ele não sai né esse que é o problema ah vai cuspindo vai cuspindo e até até ele tá aí até sair assou o nariz direto é só vai vai lá vai lá vai lá opa seu médico é que é para fazer uma ação de sangue não é pode fazer o meu aqui e aí ó tá com sistema imunológico fraco do a vovó aqui e aí a vovó foi só guarda o celular para mim e aí vovó pode dar um tratamento aí que eu guardo vovó não posso carai é perigoso ficar aqui sem reação passar um negocinho que talvez se vai melhorar e não era para melhorar só seu passaporte pra não tá lá para você paga mais barato e oito 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 sete nove e aí oito oito sete nove e aí e aí e aí ae ae aí ae agora vai e aí ae aí ae coisa boa desgraça de agulha miserável meu Deus do céu aquele aquele adesivo da Mônica no seu braço tá certo você não consegue me pegar aqui no braço rapidinho não vai poder aí meu garoto acho que agora eu consigo entrar é pior que não acho que não dá não né não dá não só quando acabar mesmo é eu de bola muito obrigado seu médico valeu qual é seu passaporte para anotar lá também 9752 9752 coisa boa coisa boa bom trabalho aí para vocês até mais tarde aí quando vocês precisarem tirar uma bala do peito de vocês é maluco rapaz é ruim qual foi rapaz não não aqui é aqui é nóis rapaz aqui é na polícia complexana a polícia complexana é a mais braba que existe nessa cidade tá ligado certo mas domina até o mar a grota a grota a gente limpou a grota a grota existe que eu saiba ela não existe mais então aí eu tô falando agora você não precisa mais fazer nada lá né eu tô atualizando é é isso aí valeu valeu o seu médico vai ter um vai ter um vai ter uma você eu não é verdade não é lá ela vai ter um valeu o chapulheta quando você for pegar os ocorrentes só marcar que eu vou show de bola já comigo eu só vou dar um um chocolate aqui poder desestressar um caso graças a deus que o chocolate pensei que era bolsinha e fala pronto tá precisando de dinheiro mesmo não 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 é para aquela esquina ele deve dar um dinheiro lá ele é e aí papai o que é que até que a aí apareceu aqui até que a bom está longe está longe a gente negar né foda pegar corredor legal é também tráfico de droga tiroteio é pega uma porra de um carro rápido a gente lá então eu vou ficar passando vergonha é verdade é verdade aí 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 meu deus perdi o freio né não é porque ali tem um pessoal jogando banana ali na pista ali acontece é mario kart é isso que eu só tava fingindo tá ali imagina se desce para soltar uns que jogada o cidadão beleza também certo é que você tá parado no meio da rodovia principal e que tem como se encostar ali por gentileza só para não ter um acidente aí vai que acontece né aqui vem os caras meio doido vai zoar tudo o carro de vocês e que isso aí meu deus do céu eita filho você não tem idade para pilotar moto não filho o rapaz ai costa aí você tem idade para pilotar essa moto quantos anos você tem tem fio da puta Oh, oh, oh. Estão aqui. Estão doidos pra arrumar uma treta com nós. Eu só vou ajudar ele. Vamo, vamo. Não vou. Não tô perseguindo não. Precisa nem modular. Aham, aham. Sim, sim. Opa! Tá de sacanagem, mano. Qual foi? Oh, oh, oh. Chega aí. Chega aí rapidinho, rapidinho. Chega aí o caralho, rapa. É velho, é filha da puta. Você vai ter um problema amanhã? Você vai? Não vou porra nenhuma, mano. Mas e do povo? Eu não vi ele falando que é. Isso. Você viu no povo amanhã? Ah, mano. Vocês estão malucos, mano. Você nem é horário de mensagem. Eu tô perguntando, tô perguntando. Oh, do reggae. Fala aí, fala aí. Você vai no povo amanhã? Oi, fala aí, fala aí. Você vai no povo amanhã? Vou, vou, vou. E do povo? Também, também. Vou pra tudo. Vou pôr no seu cu. Ai, os caras muito doidos. Eu queria que eles falasse quê? Aí eu ia meter um... Eu vi, eu percebi. Eu percebi. Aí eu falei, pô. Eu tentei emendar ali também, mas eles não caíram muito na pirilão. Né? Essa aí é uma que arriou pra gente agora. Desligar o farol. Nada. É, a cidade tá pacificada, né cara? A cidade tá pacificadíssima. Eu ia tentar encostar ela ali, mas acho que eu quebrei. É. Acabou com a bicicleta. É da bicicleta. Tem nada pra nós ir, ó. Indo em EDX, confronta e andamento. Você vê. Isso é lá no meu mergulhador, eu acho. Aí não dá pra gente ir. Dá não, dá não. É lá mesmo. Olha esse carrão aqui. Caraca, bala mesmo, né? Carai, uma Lamborghini. Que isso. E cadê o dono dela? Será que ele tá aí? Eu acho que ele deve até chegar tarde da balada e tá desmaiado dentro do carro. Tá dormindo dentro do carro. Ar-condicionado ligado. Ah, deve ser uma delícia de eu vir numa nave dessa, né? Deve mesmo. E eu tô pra te falar que não tem ninguém no carro, não. Tô vendo aqui pelo vidro. É mesmo, né? Será que não tem ninguém mesmo? Não, o vidro de trás daqui tá pra gente vê-lo. Vem aqui. Ah, é. O vidro de trás... Ai, não tem ninguém mesmo. Mas tá ligado. Que doideira, hein? Eita, guarda ele, guarda ele. Pra não ser roubado, né? É, pelo menos o pessoal não rouba o carrinho do cara, coitado. Exatamente. E é um puta carro, né? Exclusivo ainda. Aquele ali é pica mesmo. Deve andar aqui só porra. Mas que também deve ser ruim pra passar nos lugares. É, tem lugar que parece que ele é meio largo, né? É, então é largo e baixo. Uhum. Acho que ele deve quicar muito. Rapaz, não tem... Ai, apareceu o registrado. Pera aí, tem um negócio ali. Parece que tem um procurado ali. Olha o colocamento dele. O colocamento dele é sétimo, primeiro, sexto. Tá aqui na parte de cima, eu acho. O que que é esse? Que é rio aí? É do quê? Pessoal do tráfico. Pareia rosa. Colocação. Sexto. Sétimo. Primeiro. Sexto. 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 Quer pegar essa aqui aí, ué? Não, aqui é joalheria, pô. Tô indo aí, eu tô indo. Gaia, que é a modulação do outro. Tá dentro do Safadaço. Sexto. 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 Opa. Tementaço. Opa. Ficou. Fis cagada. Vai trocar, filha? Eu não tô te ouvindo mais. Olha, eu tô fod, é foi mal, foi mal. Pode desligar que é sirene que eu boto aqui. Tá parado aqui. Parado aqui do lado, do na qual atrás daqui. Então... Aí. Bora. Tem que ver que estoura e o pessoal já pega logo, viu? Não, aquela que é riu lá, é... Aí, outra apareceu aí, deixa eu ver se essa aí tá muito longe. Aí, dois km, deixa eu ver, dá pra ir? Vou tentar, o que que é? Registradora também. Ih, vai, já ia acabar antes da gente chegar. Será? Às vezes eles pegam dois, hein? Vou tentar, né? Ah, Pocô tá mais perto aqui, marquei pra você. Pocô tá mais... Marquei pra você já, marquei pra você, lá atrás. Mais de um km de diferença, dá pra nós ir. O que que é, esse que é riu? Já pode ter ali, é registradora também, já pode até marcar aí no... Isso. Olha a miséria aí, ó. Ah não, não acredito! Ah, Jaiminho! Ai, ai! Pega aí! O que que você tá fazendo aí, Ja? O que que você tá fazendo aí? Ué, tá, vai roubando... Ué! Ué! Roubou ali! É o cara que roubou! Jaiminho, não faz isso, Jaiminho. Não faz isso. Se entrega agora que é melhor, cara. Você vira um bandido, Jaiminho. O que que ele tá fazendo, meu Deus? Vamos ver o que ele vai aprontar. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É Vera, filho. Oi, Vera, né? Vera. Boa, Vera. Meu nome é Zé da Banha. Meu Deus! Calma, Jaiminho, calma. Não precisa desesperar, calma. Ele já já vai capotar. Ó, do jeito que ele já... Ele tá desesperado, não. Tá mirando até na parede. Oi, oi, oi. Nem, nem, nem modula. É, não vou modular, não. Não, não, tá em casa. Faltava eles porcarem nós. Não, registradora, não. Ele não é doido, não. Coitado. Tá desesperado, Jaiminho. Calma, Jaiminho. Que nós vamos te tacar lá na cadeia. Tá um andasso de gripe lá na cadeia, Jaiminho. Você não tem noção. Olha a merda. Ih, capota. Cuidado. Capotou pra caralho. Vamos ver o que ele vai fazer. Ô, Jaiminho, Jaiminho. Cuidado, Jaiminho. Não, não, Jaiminho. Os pneus estão furados. Você capotou, Jaiminho. Tá tudo bem com você aí dentro, Jaiminho? Você capotou muito. Sua cabeça não tá girando, não. Tadinho. Ô, Jaiminho. Vou chamar o Chaves pra resolver isso aí. Ele tá levando pro coração mesmo. Ele tá prendendo, eu acho. É, eu acho que ele tem. Vamos ajudar, vamos ajudar ele. Vamos, vamos, vai. Bota uma pilha, bota uma pilha. Vamos colar num cangote dele pra não botar uma pilha nele. Rapaz, a cadeia tá cheia de gripe, hein. Na cadeia aí. Tu vai ficar preso muito tempo, hein. Tu capotou ali, tu capotou, rapaz. Vai pra cadeia direto, hein. Tá com pneu furado aí. Ele tá... Eita porra! Que isso? A sorte do Jaimin. Tá loucão, é? Nossa... Perdemos, Jaimin. Deu ruim, deu ruim. Porra, meu. Aí é fogo, hein, cara. Tem pneu aí? Tem, tem sim, tem sim. Acontece. Ó, quase. Vai lá, vai lá. Vamos que eu acho que dá tempo ainda. Você tá no carro? É muita sorte, vai. Vambora. O caçal já é minha. Vou marcar outro pra você então. Aí, ó. Aí, vai lá. Vamos nessa aí. Ele deve tá muito feliz. Deve tá muito contente. Ih, a mancha. Vai rampar, hein. Vai, acredito em você, acredito em você. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Acredito em você. Boa, boa, boa. Boa, boa. Não pode subir a escada, né? Não, não. Vai reto ali na direita. Onde ele foi? Não vi, não vi. Porra, tava ligadão, mas não vi. Já foi. Boa, muito bom. Muito bom, boa. Pelo menos a gente não furou o pneu, porque nós somos foda, né? Aqui, ele aqui, ó. Aí, ele. Aí, aí, aí. Olha ele. Pega ele, garra. Pega ele, garra. Se eu tô no peão daquele garra, ele já tava... Agarrado na costela. Vai, garra. Vai fazer outra. Acredito em você também. Vai, vai, acredito. Não, dá, não dá. Não pode ficar falando essas coisas, não. Ih, ela caiu. Vai lá, vai lá. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Ele aí. Matamos. Meu Deus. Obrigado, obrigado. Muito bom, velho. Viu, ó. Deixa eu voltar aí, pô. Rala, unicórnio. Você tá pensando que nós somos bandidos, rapaz? Você tá pensando que nós somos bandidos? Tá bem, filho. Deixa eu voltar. Eu tô vendo vocês. Não tá vendo a gente? Não, pô. Eu achei que vocês iam vir atrás lá. Eu também não. Já vai aqui para a sua segurança. Essa é minha segurada, cidadão do mal. Bem, graças a Deus. Legal. Então tá bom, né, pô? Faz daquilo, né, pô? Ah, dá deu, né, pô? Vamos lá, cidadão do mal. Graças a Deus. Tropeão, tropeão. Leva a moto dele, né, pô? Boa, leva. Ah, só porque você pediu com muita educação. Joga, irmão. Baiano? DPS, DPS. O baiano também. Põe não. Linhaา... Vamos lá. Tudo bem, hein, polícia? Quer ver teste? Sim. Ué, para o acompanhamento aqui, mano. P1 do paria também foi, caralho. Não sou seu, P1 também foi. Ô, Venha, guarda a moto do... Ah, guarda a mancha, tá? Não guardei não, tô aqui na DPS, aguardando vocês. Fechou. Pode ir, pode ir. O GAEP já deu 3.0 aqui na área da... Acho que eu tô fazendo aqui, né? Nossa, sua aeronada. Você tá aí, bicho. Só sei que eu caguei de medo. Eu pensei que ia ler a bala com o f***. Pô, minha gasolina voltou full aqui, mano. Ai, mas... Aproveitando o café disso? Mas vocês também ou não? Porra! Tive o café. Caralho, que f***. Vai, sai daí, vai. Deixa eu ir um pouquinho, deixa eu ir um pouquinho no P1. Que foi engraçado. Inferno, f***. Você adora ver uma véia voar, né? Caralho, você capotou de frente. Você rodou dois mortais pra frente. Ai, que dor na caixa do peito. Calma aí, joga lá na mecânica. Joga lá na mecânica lá de uma vez. Ah, rapaz, é muito bom. Ela tá descendo ou não? Isso que é o meu ano de fora. Se não estiver descendo, é um problema. Adiante em cima, adiante em cima. Muito bom, muito bom, cara. Aquilo ali, pena que eu não consegui gravar com a minha GoPro aqui do meu celular, cara. O meu tá granado. Caralho, cara. Que vergonha. Caralho. Cheguei a me embolar o esbuxo, cara. Rapaz, a minha pior que eu não... Foi o encontro mesmo. Foi o encontro. Eu não vi, quando foi do nada, você apareceu, ouvindo. Eu tei, eu ainda freiei. E o cara ficou preocupado com você não. Ficou preocupado com a moto, você viu? Escangalhou a minha moto ainda. Caralho na p***. Por essa vez eu tacar ela na água. É. Ai, papai. Olha eu, olha eu fazendo a minha... Ai, meu Deus. Essa mecânica aqui ficou até maneiro, mas ficou... Longe pra caralho. Pra nós, pra nós... Pra nós ser sequestrado aqui, tá um pulo, não tá? Tá pra caralho. A cara do sequestro. Mas eu sou insequestrável. Olha eu, olha que o sequestro vem na velocidade, nasce de lá. Tá próximo ali na ponta. Ih, não tem lugar aqui não. Vai dar 2100. Ai, tá tão bom. Qual que é a sua passaporte? Dá uma gerar por gentileza no veículo pra mim, amor. Ai, gente, que capotada, meu Deus. Valeu. Ai, papai. Que dor nos buchos. Eita porra, cai não, filha. Me dá aí três pneuzinhos pra mim, por gentileza. Três. Aí, você consegue botar mais quatro ali no porta-luva também? Cinco, cinco. Ai. Jesus. Deixa eu colocar aqui. Entra aí. Vamos lá, fazendo os dois chamados no mesmo tempo. Quanto que deu isso tudo aí, mecânico? Deu 2425. Teve jeito. Deu 425. Posso ser mais dada? 502. Visão, dona. 502. 502. Isso. Seu nome é Giovana, né? Isso, isso. Giovana, muito obrigado pelo belo trabalho, tá bom? Valeu. Não, faz o conserto aí. Ai, papai. Ai, ó. Quase. Você tá bem? Você fumou quanta erva hoje. Cara, não é não, cara. Foi muito engraçado. É porque você não viu do meu zole. Aí, eu crente que o cara saiu preocupado com você. Porra, escagalhou minha moto ainda. Meu Deus do céu, que miserável. Eu tinha matado ele. Eu tava rindo muito. Foi, foi estilo circo. Aqui, vai, vai, P1. Mocada que eu tô aguentando. Não tô comendo a puxinha dolorida. Deixa eu parar aqui pra gente não ser atropelado aqui, que os gringos tem hora que é meio doido. Também. Aí, pega o P1 aí, então. Ih, meu P2, meu Edron é quase cego. Aí, vai você no P1. Onde que eu atropelho alguém aí, de novo? O que você marcou aí? Deixa eu ver. Marquei não. Desmarca aí. Deixa eu ver. Abastecer, abastecer. Ah, é verdade, é verdade. QAB, Fuse, o seu boleto. Vixe, chegou. Boy chegou. Quem? Boy. Que foi isso aí? Esse é doido. Esse eu acho que é um dos policiais mais doidos que tem. É. Ah, aí, cara. Que arrependimento ter gravado, é isso? Morri, 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 morri. Morri. Sabuga. Sabugada, hein? Ahn? O cara tomou uma sabuga. O quê? Fodeu, tá bugada. Corre, corre, filho. Corre, corre, vai explodir. Vai ter que estar longe já. Mas a palataria do carro lá foi por cima, mano. A palataria tá cheia. Caralho, velho. É o que foi, né, mano? Não, o que aconteceu? Saguei, seguei. Sinto que deu, meu. Vixe. 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 Eita tataaa Como assim fulano Conexão rejeitada Servidor falha ou se conecta com servidor Oxi Oxi caiu, será? Cidade? necessidade caiu não, a cidade não caiu não não caiu ah, tá ligado a Julie Julie, Julie, Julie Julie, Julie, Julie todo mundo tá vendo o react camado? quem que foi esse camado? vamos ver né, vamos ver aí o night não, então, tá tranquilo tá tranquilo, tá tranquilo tá tranquilo, eu acho que eu fui atropelado e faleci e o alto do final do rolê vai lá, vai lá peraí, deixa eu sair aqui pegar minha arminha de brinquedo tirar a máscara e aí, que que rolou? ah, até que não rolou nada nada não tudo suave uma coisa que eu me lembro é que eu tava com uma mangueira na mão tá viado, eu tava tentando desesperadamente se largar aqui no ali eu tenho ódio eu tenho ódio desses gringos que fazem isso eles tão aqui, ó, de boinha eles tão assim, ó do nada vira, é filha das p*** o GTM que gosta, né? o GTM pira eu quero ver o Jaiminho eu quero pegar esse Jaiminho de novo que p*** é essa? foi que isso, gente ô, 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 polícia roubaram a minha moto tem como eu fazer um BO? abrir um BO com vocês? tá atrás de dar bala, rapaz tem problema né? Tem rastreio a sua moto ou não? Não tem. Eu tinha acabado de comprar ela, cara. Sabe a placa dela? Sem nada. Aí dificulta. Cada vez que eu tiro da garagem, ela vem com uma placa, certo? Não, é uma placa fixa. É uma placa fixa? É. Bom, tá bom. Não, deixa quieta aí. Na hora que o fulano decidir aí não tem remoto... É, já, 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 já volta. Ai, amém, viu, amém. Espero que ele dê, porque hoje é feriado, né? É uma R1200. Caralho, filha, não é qualquer moto. É uma motona. Eu acabei de tirar ela, puto. E o fia da puta roubou. Que cor que ela era? Ela, acho que tá pretinha. Ela tá, tipo assim, acabou de sair da loja, tá ligado? Fala seu nome e passaporte. É Mariana Guzman 10301. Perfeito. O que eu vou fazer? Se a gente ver uma R1200 preta, eu vou consultar a placa. Se bater com o seu nome e com o seu passaporte, eu entrego ela de volta pra você. Nossa, muito obrigada, meu querido. Nossa, não tem como agradecer, meu amor. Imagina, filha. Obrigada, obrigada. Tá com Deus. Amém. Por favor, não tem como agradecer com o seu nome e 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 com o seu nome. Vai à esquerda, na esquerda, na esquerda, ali, ali, na esquerda. Vai reto, vai reto. Cuidado, hein. O que? Não tem tiroteio aqui? Tá. Você tá na rádio? Não, entra na rádio. Não, eu tô sem rádio. Não, já que não era, já acessou, já acabou. Não, tá trita violenta. Até código 5 policial e tudo. Tá tudo gemado aí. Ah, não. Fechou. Então faz o seguinte, as viaturas que estão aqui paradas olhando, já coloca os rapazes na viatura. Bora, agiridade aí. Passa aí. Aqui na frente de vocês. Bora, o Jetta que tá aqui parado, já conduz, rapaziada. Não é pra ficar parado aqui não. É condução esse daqui? Qual foi o que é o prominente? É condução, condução. Vida armada. Teve quantas vezes ativar aí no... Tô vendo ninguém caído, não. Teve alguma... Teve lá no início do código 5. Teve lá perto do... Eles vão levar ele já. O que é essa nota? Não, eu tô com o lado de um policial. Não, eu tô vendo se não tem uma 1.200 envolvida, entendeu? Aham. Às vezes pode ser a dela. Um só, um só. Aí é, uma tem que quebra no porte todo mundo, pronto. Tá resolvido aí. Boa, boa. Para, rapaziada. Por que vocês estão parados olhando? É pra colocar o pessoal no carro? Eles viram o visual de conto, irmão. Vamos ler outra coisa aí, vamos outra coisa aí. Vamos lá. Vamos lá. Só marcar. Opa, tô com a garganta meio ruim. Tô marcando uma registradora, porque é mais tranquilo pra gente ir, sabe? Boa, aquele colindado grosso. Não gosta de colocar? Eu gosto de tampar no tiro, qualquer coisa. O negócio é a gente não ficar parado aí. Aí o visual. Eita, porra. E depois. Não pegamos ele fazê-lo, não adianta. Corre. Eles estão saindo do local, né? A gente não tem visual deles salvando o caixinho, então... E eles querem que a gente vá atrás, né? É lógico que eles querem. Olha lá. O pessoal do L de bandido aqui, pouca do tiro. Onde? Palomeno. Onde? Onde? Palomeno frio aí. Quer pegar? Essa é o L aqui. Quer pegar? É, aí ó. Onde eu marquei? Olha isso aí, o PCP no ar aí. Caralho da... Aí, ó. Tô marcando pra você, hein? Vamos tirar o Palomeno, perdão. Vou pegar na rede, só troca. Vai atualizando. Ó, Antônio, tenta manter o visual nele aí que eu vou subir o helicóptero. Eles estão no helicóptero, tá? É trocação no helicóptero. Não, eu vou ter que dar uma... Tem que dar uma apoia mais na base. Tá indo geral pra lá, ó. Lua, Lua. Prefeitura, Lua. Foi direito na... Prefeitura, dois carros. Prefeitura, Lua. Prefeitura, QR. Qual que é o carro? Qual que é o carro? Mano, não vi, mano. Laranja e entre outros. Tinha um helicóptero aqui que não era da polícia, tá? Sim, em cima. Aí, ó, aí. Tô marcando pra tua. Aí, ó. Tinha um helicóptero ali de amarelo na pista ali, viu? Ó, pega a principal da... Isso. A ponte. Isso vai procar na favela. GTS 50 anos. Tinha um helicóptero. O que é esse mundo de viatura aqui embaixo? Não sei o que é também não, né? O que é 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 o que? Paquete de novo, ó. Ó, eles tão vindo de novo pra principal aqui, ó. Clic gekommen tá vindo. Foi ele que jogou, certeza? Porra, Dan. Presta atenção aí, caralho. Vai perdido. Cada hora o GPS joga pra um lado, velho. Aqui, pra trás. Tem que ser a... É porque eles estão mudando de lugar toda hora ali. Ah, entendi Ó, ó, ó É, vê se você consegue subir aí Isso, boa, vai reto, vai reto Estão poucando, estão poucando Peraí, peraí, peraí Pô, cara, pô, cara aí na frente ali, ó, viu? Pode ir, pode ir lá Tem cara de baixo da ponte aí, ó Tem cara de baixo da ponte Olha os caras aqui, ó Foi um cara de baixo da ponte aí que atirou Tá batido, né? Alguma PPM pra... Pra revista aqui? QH Esquerda, ó, escuta aí Tá atirando, tá atirando Não, não, é polícia mesmo GTR preto aqui, próximo ao redor Alguém tem individual pra trazer aquele meu QTH? Pô, cara, pô, cara Pô, cara, na frente, pô, cara, na frente Vai reto, vai reto, vai reto Lá atrás, lá atrás, lá atrás Não, é, traz? É, lá, bolota vermelha lá na frente, lá Lá na frente, pô, cara, no policial, lá Ah, cuidado, hein? Já foi, já foi Foi visto, eles armados, eles desceram com arma Foi informado Contei três vezes na ascensão, ninguém me respondeu Cadê a V10, Midnight? É o que que é o cara que tem que pegar os caras aqui tem que pegar os caras aqui que focou no carro sim a ardeira aom sou te chamando você na rádio Não, você não falou, Vera. Não, falei Jetta. Jetta que é a CDP do barra mais antiga. Vocês, pô. Não ouvi não, não ouvi não. Eu ouvi e você falou na mão desse. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tô só passando aí. Tenho, P2? Não, não tem. Não tenho não, também não tem não. Eu usei agora há pouco. Eu não vi a batera, abateu alguém? Abateu, abateu. Sim, abateu a lua, abateu a lua aqui. Onde você tá pra mim? Lugarra cara. Ué, de mil? Gente, tem mais um... Tem mais um cara ali, tá? Do outro lado. Tá, vamos lá buscar. Boa, vou lá buscar ele. O senhor pode sair. Pode ir, DP Coria vai, DP S. Cadê do outro lado? Acho que ali atrás, se não me engano. Deixa eu ver. Deixa eu fechar essa porta. Sentral, os dois com roupa azul próximo ao Jubilee, nós não temos... Passar o cinto nesse cara aqui atrás? Calma aí. Crack. Tinha um cara de amarelo também caído aí... Vou pegar aqui pra tu, velho. Ah, tá ali embaixo. Ah, é por isso que eu não tava vendo ele. Esse cara aí que... Que sua viatura tá levando ele... É confirmado que ele poupou, tá? Coloquei sim, tá? Tiki, tiki, tiki. Valeu, valeu. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Que bonitinho. Aliás, pode deixar, não vai puxar aqui. Tiki, tiki, tiki. Agora tá ligado pra DP core aí, por favor. É DP core, né? Do low pack aí. Sim, sim. Fica ligado, fica ligado, fica ligado, fica ligado, fica ligado, fica ligado. Tá vindo, tá vindo atrás, tá vindo atrás. Tá vindo atrás, hein. Tome aí... Tame uma quebrada, uma quebrada, uma quebrada. Isso, boa, boa. Isso, tamo. Boa, boa. Boa, boa. Ele busca aqui a bola. Trouxa, você acha que eu vou ficar... É, eu vou ficar... Pode ir, pode ir que ele não tá mais nem nós não. Não, mas imagina ele ficar de merda aí um tempão agarrado na mão dos miseráveis. Onde que é a core mesmo que eu tô perdido aqui? Direitinho aí. Não consegue abrir ao menos. Deixa eu ver se eu consigo marcar pra você que aí fica mais tranquilo. Eles falaram DP core? É, falaram DP core, não falaram? Melhor a gente levar pra DPS, hein? Aí eles tá tudo lá, os ladrão igual a ele? Eu não tô achando ninguém aqui na DP core não. Então vamos lá então. Então onde que é pra ir? Deixa eu ver, a DP core mesmo é ali atrás ali, ó. Ó, não tem ninguém lá não. Vamos ali então. Aqui ó, marquei pra você aí, marquei pra você aí. Vamos ver se eles estão lá. Não, mas a DPS tá lotada. Central, tem um R34 com dois indivíduos em cima da DPS. Ah, é isso. É lá mesmo que é pra ir, vamos pra DPS. DPS, né? Então boa. DPS. Pode ser, pode ser, você que manda. Então onde você falar, nós vamos. A gente tá com o cara aqui, mas... É, isso que é o problema também, né? Fala o seguinte, foca aí em direto pra DPS, nós vamos lá, deixa os corpos lá e lá a gente vê o que nós faz. Tá. Porque a gente tá no corpo aí, acho que é problema, né? É. Terremoto em três minutos. Tem que correr pra prender esse cara. Então corre, corre, corre mesmo. Os mesmos desceram e foram embora. ... ... ... ... ... ... ... Qual é a sensativa nesse povo daqui, dessa nação garota? Acho que tem que dar o clube de uma só É, depende, esses caras que foram pegando um carro de americano lá, só mataram a lua Mas, isso é batido Qual é a sensativa? Deixa eu tirar a lei A gente guarda o carro Guarda pra mim, guarda pra mim Caraca Não, não tem direito também Vou gemar ele, peraí, só um pouquinho Você tá averiguando Você aqui tá gemado já? Não sei Você tem residual aí? Tô sem Perdi Ô, Midnight Fala Fala, guerreiro Peraí, fala Peraí, fala 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 Tem terremoto aí. É que não variar, né, o Drax? Terremoto. Terremoto. Vamos ver se a gente assiste alguma coisinha. Ah, porra. Passamos o último ano desenvolvendo uma versão da vida real do Terno Após. E esta é uma das balas que atiramos nele. Agora, antes de começarmos, quero deixar algo absolutamente claro. Nada é a prova de balas. Não existe colete à prova de balas. Existente a balas é muito mais apropriado. Mas, a prova de balas soa muito mais legal, não é? Agora, todos nós já vimos filmes com coletes à prova de balas. Agentes do FBI, policiais, SWAT, todos eles têm. Até a armadura do Homem de Ferro é à prova de balas. Mas ninguém, ninguém tem um Terno à prova de balas e com um visual tão legal quanto John Wick. Fala sério, é literalmente um Terno de três peças à prova de balas. E com John Wick 4 chegando aos cinemas no dia 24 de março, digamos que pensei que seria o momento perfeito para aprimorar meu guarda-roupa. O quão legal seria fazer um Terno à prova de balas? É mesmo possível? Aprendi a costurar coisas em uma máquina de costura, mas não me chamaria de alfaiate. Portanto, para essa confecção, contratamos os melhores dos melhores. Um estudante de engenharia de ciências de materiais, com vasta experiência em alfaiataria, de ternos masculinos para Hollywood. Ele pediu para não aparecer nesse vídeo. Quando falamos de roupas à prova de balas, como coletes, tudo se resume a camadas de materiais ultra-resistentes. Você pode pensar em uma folha de papel, por exemplo. Não é muito forte, mas uma vez que você coloca a camada, é muito mais forte. Esse é o princípio básico da maioria das armaduras balísticas. Você provavelmente já ouviu falar de Kevlar antes. O Kevlar usado em coletes à prova de balas é altamente especializado e fabricado de uma maneira muito específica. E não é realmente algo que você, como consumidor, pode sair e comprar. Por exemplo, isso é mais de meia polegada de Kevlar que compramos na McMaster Car. E como vocês podem ver, uma bala o atravessou. Para nossa sorte, pudemos trabalhar diretamente com alguns dos fabricantes desses materiais resistentes à bala altamente especializados. E eles realmente nos enviaram dezenas de milhares de dólares em valor de tecido, que precisamos para testar e construir este projeto. Precisamos determinar o que nosso terno realmente precisa para ser capaz de resistir. Nos filmes do John Wick, existem alguns ternos diferentes. Mas, para nossos propósitos, vamos nos concentrar no terno noturno principal, clássico de três peças, do John Wick 2. Vemos o alfaiate demonstrar a necessidade à bala do terno usando o que parece ser uma P-226. E, ao longo das catacumbas, vemos o terno resistir a uma variedade de armas, a maioria das quais dispara balas de 9 milímetros. Mas uma que leva balas 45 ACP e uma metralhadora MP5. Como equilibramos a resistência à bala sem sacrificar a estética e a flexibilidade de um terno? Agora, essa é a pergunta que precisamos responder a nós mesmos no campo de tiro. Então, temos 38 amostras diferentes que vamos testar. E eu as rotulei de 1 a 4. E, basicamente, todas as amostras na caixa 1 são as recomendações do fabricante para o número de camadas de cada material. Então, hipoteticamente, tudo nesta caixa deveria parar uma bala de 9 milímetros. E o que fizemos foi reduzir o número de camadas, caixa por caixa. Porque o que estamos tentando descobrir é qual é o número mínimo de camadas e o material mais flexível que ainda impede uma bala de 9 milímetros. Porque todos esses materiais agora estamos testando monoliticamente. Então, isso significa que estamos usando apenas um material. Mas a maioria das armaduras à prova de balas usa compósitos. Ele usa vários materiais diferentes e diferentes orientações de camadas. Mas vamos começar. Parece que nosso suporte... Estamos testando apenas um de cada vez. Temos uma falha aqui. Por mais divertido que tenha sido, nossa primeira cena revelou um grande problema. Nossas amostras continuaram saindo da parede. E o tamanho da amostra do nosso tecido também pareceu fazer uma grande diferença no resultado. Começamos nosso teste com camadas recomendadas pelo fabricante. Semelhantes às que você encontraria em um colete comercial. Mas algumas das balas simplesmente passaram. Estávamos tentando economizar o tecido muito caro. Mas acabamos desperdiçando tudo de qualquer maneira. Com um monte de dados. Que nem vão nos ajudar. Então examinamos os padrões de armadura NJ. E fizemos nossas novas amostras de 15 por 15 polegadas. Também revisamos nosso suporte de teste. Desta vez usaremos apenas a Vector. Pois se interromper a Vector, interromperá a P226. Também atualizamos o elástico. Para que as amostras sejam fixadas um pouco melhor. O que significa que poderemos atirar várias vezes. E a razão pela qual queremos obter dois acertos. Pois o problema é que se você só dispara a amostra uma vez. Que pode ser um acaso. Então só porque parou a bala uma vez. Não significa que é a prova de balas. Isso é muito profundo dentro de mim. Aí está a bala. Isso a impediu. Quanto mais achatada a bala, melhor é a blindagem. Porque como vocês podem ver. Esta está menos achatada e quase passou. Este é o meu material favorito. A bala nunca passa pela camada frontal. 60. Passou. 39. Passou. 43. Passou. Interessante. Essa falhou. Foi na costura. Eu não gosto dessas probabilidades. Ah, 58 ainda passou. E sim. O acolchoado falhou. Portanto, estou confiante de que a falha total em 16 camadas e a 17 está forçando. 65 passou. 44 passou. Mas todos os materiais brancos têm uma enorme deformação de backspace. Se mantivéssemos isso super esticado de alguma forma, a bala provavelmente atravessaria. A energia está sendo absorvida à medida que entra na espuma. Então está diminuindo a velocidade. E é por isso que para a bala. Se eu usar isso com um cordão no pescoço e você atirar em mim, estou morto. Passou. Passou. Percebemos que nosso método de teste é falho. Porque isso... Não é passar. Mais uma vez, os dados que coletamos não foram muito úteis. Estamos recebendo passes de amostras que provavelmente deveriam ter falhado. Precisávamos de um análogo humano melhor que a espuma rosa. Decidimos usar argila à base de óleo, o que o padrão N e J realmente recomenda. O uso da argila também nos permitirá medir com precisão a deformação da face traseira ou a profundidade em que a bala é parada. A deformação da face posterior é a razão pela qual você ainda pode quebrar costelas, mesmo quando está usando um colete à prova de balas. Voltamos do intervalo e obtivemos nossos dados para o teste monolítico. É hora de começar a testar os compósitos. Aprendemos muito com essas amostras. Mas a parte complicada é vestir o terno. Como vamos criar o compósito resistente a balas definitivo? Para obter mais proteção, você precisa de armadura de placas. Isso é o que pode parar os disparos de fuzil. Depois de cair para o nível 3A, agora estamos em armaduras leves. Isso é do que a maioria dos coletes é feita. Mas como você pode ver, ainda é bem grosso e provavelmente não vai caber em um terno de corte fino. Então vamos ter que olhar para o nível 2 e abaixo. Essas amostras de nível 2 são recomendadas pelo fabricante e são bastante finas. O próximo passo é pegar essas amostras de material e fazer compósitos. Basicamente, nosso objetivo é chegar em algum lugar entre nossos mínimos possíveis e o nível 2. Mantendo-o flexível, leve e capaz de caber dentro do terno. Vamos começar a fazer alguns compósitos. A camada frontal vai parar a bala e a camada traseira vai ajudar a reduzir a deformação da face traseira. Me disseram que fazer armaduras é quase tanto uma arte quanto uma ciência. Agora tivemos que fazer algumas concessões e decidimos fazer o paletó. Um pouco mais fino e provavelmente não vai parar a Vector. Então trouxemos novas amostras e vamos testar apenas contra a pistola. Para ter certeza de que o blazer pode parar uma pistola. E o colete pode parar a submetralhadora. Isso é o que eu gosto de ver. Nada bom. Uma passou. Então, há variabilidade nas balas. Você pode estar confiante em meus resultados. Mas a realidade é que você acabou de fazer quatro rodadas que talvez tivessem um pouco menos de pólvora. Alguns perfeitos. Quase do lado de fora do material ainda. Tenha fé, nós podemos fazer isso. Só queremos que o terno tenha uma boa aparência e não pareça um suéter. Parece que estamos um pouco otimistas com nossos layouts para o paletó. Nós meio que optamos pelo lado mais leve dos compósitos. E até mesmo usando a P226 não conseguimos obter uma taxa de sucesso de 100%. Significa que teremos que refinar um pouco essas amostras e voltar novamente. Mas trouxemos mais amostras para o colete e voltaremos a Vector. Para ver se conseguimos um colete que pode parar uma metralhadora. Fácil, certo? É apenas uma submetralhadora. Este é o único que me preocupa um pouco. Sim, parabéns. Você só quebrou uma costela. Essas duas próximas amostras são muito especiais. Elas são idênticas em termos de empilhamento de material. Mas um deles foi impregnado com o fluido espessante puro, que a Thought Emporium fez para nós. Mas, hipoteticamente, o fluido de espessamento puro deve reduzir a deformação da face posterior. Portanto, o uso de fluidos de espessamento absoluto em coletes corporais macios ainda está em pesquisa. Então, isso é realmente inovador. Então, espero que funcione. As balas que você pode comprar na prateleira não são as mais precisas. Mas, tínhamos algumas balas personalizadas feitas pelo meu amigo, com 4,5 gramas de pólvora compacta. Então, hipoteticamente, essas balas devem ter quase o mesmo impacto. O que significa que seremos capazes de dizer se esta amostra ou a próxima com o fluido de espessamento puro é melhor. Uau! Olhe para aquele cara! Essa foi um pouco profunda demais para o conforto. Tudo bem, hora de ver o que aconteceu. Acho que provavelmente será muito parecido com o último que atiramos. Isso realmente parece muito profundo. Ao longo... De todos esses testes, percebemos o quanto é necessário para o desenvolvimento de armadura balística. Infelizmente, nossos resultados usando o fluido de espessamento simples de nanopartículas foram bastante inconclusivos. Para fazer isso direito, provavelmente poderíamos passar um ano inteiro apenas refinando essas amostras. Você deve, no entanto, conferir o vídeo da Thought Emporium para saber mais sobre eles e como ele pode funcionar. Mas temos boas notícias. Durante o teste, confirmamos nosso composto de material final para o colete. Todas com 16 camadas, com menos de 3,4 milímetros de espessura. Tão legal! Nosso especialista vai começar no colete. Enquanto voltamos ao campo de tiro para finalizar o material do paletó. Esta é a nossa quinta vez de volta ao estande. E temos nossas amostras finais. E a esperança hoje é que nenhuma bala passe. E possamos começar a fazer o terno. Uma atravessou. Você realmente vê como a Dynamo realmente atravessa o Kevlar. Como se ele fosse um lenço. 107 Amostra 109 passou. Olhe para isso. Acho que a minha maior preocupação é quando terminarmos o terno. Vamos querer atirar. E se uma única bala passar, nós perdemos. 110 112 O que aconteceu? Então, com base no replay daquela filmagem, a primeira bala se alojou no material à prova de balas. E então, quando acertei o material pela segunda vez, a bala quicou direto na lâmpada, fluorescente, acima da minha cabeça. 119 Nunca pensei que diria isso, mas estou ficando cansado de ir para o campo de tiro. Decidimos fabricar um terno do John Wick leve, mas durável à prova de balas. E demorou muito mais que o esperado. Mas acho que determinamos nosso material vencedor. A jaqueta tem cerca de 20 camadas de um Kevlar especial, com cada segunda camada cortada em um ângulo de 45 graus. Isso significa que podemos finalmente começar a montar o terno completo. Mas primeiro, um rápido agradecimento à Urban Tactical, por nos deixar usar o campo de tiro. Thought Emporium, ao meu amigo, por nos ajudar na fase de testes. Se você quiser ajudar e apoiar, e possuir um pedaço da história do Hacksmith, confira Hacksmith.store. Temos vários souvenirs deste projeto, incluindo uma amostra do material usado no colete, com uma bala esmagada, e uma moeda continental. Confira em Hacksmith.store. Aqui temos um paletó. Quase. Nesse estado, tudo sobre ele pode ser mudado. E isso é importante para mim, porque não sei como os painéis à prova de balas e a lã vão funcionar juntos. Temos as mangas marcadas. Temos uma gola marcada. Toda essa costura branca é temporária, e será removida eventualmente. E adicionamos muito espaço nas margens de costura, para garantir que qualquer ajuste possa ser feito, quando o colocarmos no James. Esta é uma maquete de espuma dos painéis resistentes a balas. Agora, no terno real, isso vai ficar entre o tecido e o forro. Mas o que este vai fazer é ficar embaixo da minha maquete, e simular a espessura do painel, para que possamos obter realmente um bom ajuste no James. Então, essas são as suas calças. Estarei usando chapéu e cueca. Esta é a sua camisa. Alfinetes de gravata? Isso é um pouco de peso. Tará! Parece com filme, né? Não parece volumoso. Eu esperava que parecesse muito mais volumoso. É por isso que passei horas e horas agonizando sobre a estampa do vestido. O terno é definitivamente um pouco mais grosso do que o do filme, mas obviamente o do filme não é nada real. Mas estou muito mais animado para ver essa coisa ser atingida com algumas balas. E espero que pare essas balas. Então, aprendemos muitas coisas boas com a adaptação. Vamos cortar na cintura para que James fique super bonito. E também precisamos fazer alguns ajustes, para que a lã e as camadas... Não, com a tesoura. O paranoite. Que estilo? Italiano. Quantos botões? Dois. Calça. Cônica. E o forro tático. Isso foi incrível. Esse terno é super flexível. Não tive problemas para atirar com aquela arma. E honestamente parece um terno um pouco mais grosso e pesado. Não parece que estou usando um colete à prova de balas. Mas me sinto super seguro com ele e com a mobilidade. Posso correr e ser o John Wick neste terno sem problemas. Acho que é seguro dizer que definitivamente alcançamos esse objetivo. Mas o maior objetivo era fazer um terno à prova de balas. Então, depois de quase um ano de trabalho duro, é hora de atirar nessa coisa. Agora, obviamente, não vou usar o terno enquanto estivermos testando. Porque isso seria incrivelmente estúpido. Temos este manequim que se ofereceu para quebrar todas as costelas. Eu não preciso dizer, mas... Não tente isso em casa. Não tente fazer sua própria armadura. E certamente não há teste. Para iniciar o teste, vamos fixar nosso composto feito sob medida em comparação com o colete à prova de balas padrão. Vamos usar uma P226. Que é a mesma arma que eles usam no filme. Primeiro, o colete à prova de balas padrão. Uau! E agora, o nosso. Vamos ver o que aconteceu. Estou nervoso. Vocês podem ver o buraco na parede. Mas sabíamos que isso aconteceria. Porque a parede não é a prova de balas. Vamos dar uma olhada neste primeiro. Onde foi que eu acertei? Sim, está bem ali. Está irregular. Sim, está bem ali. Seu trabalho. Meio que desesperar. A pressão é nossa. Eu já posso dizer. Foi aí que eu acertei. Fez um pequeno buraco no tecido. Estou nervoso. Vocês não abotoaram a camisa dele? O que é isso? Somos amadores? Eu não sinto nada. O buraco está aqui. Não há buraco aqui. Eu posso sentir um pequeno caroço. Conseguimos. Parou uma bala de 9 milímetros. Ah não, a gravata. Eu sabia que deveríamos ter feito a gravata à prova de balas. E posso sentir a bala. Está logo ali. Parece que nem passou por muitas camadas, na verdade. Parece que passou por duas camadas. Tadá! Jaqueta de metal completa. Bala de 9 milímetros. Como um cogumelo louco. Funcionou? Passamos um ano construindo um terno à prova de balas. E parou. Parou a bala. Vamos fechá-los de volta. Ainda não terminamos com você, amigo. Vamos aumentar um pouco. Vou usar mais três armas de alcance curto em cada colete. Indo para o nosso. Começando a ver alguns buracos no colete. Mas, novamente, isso é apenas a lã. Bem, verifique esse cara primeiro. Você pode começar a ver os buracos aqui também agora. Funcionou? Não sei o que você está esperando. É um colete à prova de balas. E lembre-se. Fizemos o colete à prova de balas e o paletó. Então, juntos, eles são ainda mais resistentes a balas. Nós estamos bem. Nada ainda. Isso nem há tanto dano no manequim. É literalmente como apenas uma pequena deformação. Isso é surpreendente. Três balas. Zero buracos. É difícil de ver, mas não há buracos lá. O colete está funcionando melhor do que o esperado. Mas você deve estar se perguntando. O que acontece se o John Wick estiver correndo para se proteger? Nós blindamos a parte de trás também. Olha esse agrupamento. Aqui, aqui e aqui. Nada. Apenas minha camisa suada de antes. Então, tinha uma por aqui. Uma bem aqui. E outra aqui embaixo. E, como podem ver, não há ferimentos de saída. Isso é incrível. Temos que pegar a arma maior. Isso é super promissor. Mas nós só testamos com 9 milímetros. Agora lembre-se. Um calibre 45, na verdade, tem uma velocidade de impacto menor do que 9 milímetros. Portanto, com base nesse teste, ele também deve ser capaz de parar o calibre 45. Mas vamos aumentar. Nós vamos usar essa vector. É o equivalente canadense a um MP5. Que é o que eles usam no filme contra John. Cara, parece estranho chamar John de John Wick. Não realmente. E o nosso? Parece que mexeu mais. Uhul. O colete foi empurrado para dentro do manequim bem aqui. Isso causou sérios danos ao manequim. Tem uma bala. São duas balas. Acho que estamos bem. Está deixando marcas na camisa social e eu posso sentir um belo hematoma no manequim. Parece muito bom. Mas esta é uma submetralhadora. Então vamos usá-la como metralhadora. Agora, colocamos o paletó no nosso. Mas primeiro vou atirar no colete comprado na loja. Para ver como ele resiste a uma saravada de balas. Ah, isso não parece bom. Ah, isso não parece nada bom. Oh, meu Deus. Ela morreu. Você está nervoso? Ficando um pouco nervoso. Não sei se apenas agrupei os tiros muito bem. E foi isso que aconteceu? Estou bastante confiante em nosso colete. Mas colocamos o paletó por cima, que tem mais 20 camadas ou mais de Kevlar. Ambos podem definitivamente parar a Vector. Mesmo assim, como o colete obviamente também parou. É o momento da verdade. Vou dar um tiro de raspão no ombro. Lapela esquerda. Lapela direita. E só para garantir, o colete novamente. Oh, nós definitivamente rasgamos a costura. Vamos ver esse primeiro. Uhul. O paletó foi bem sucedido. A bala está aqui. Parece que passou apenas uma ou duas camadas de Kevlar. Você pode ver que o tecido mudou lá dentro. Está aqui. Vamos verificar se há um ferimento de saída. Não, não parece que atravessou. Então, está em algum lugar dentro do terno. Porque não passou pelo forro. Bem, não está no manequim. Tivemos que fazer algumas concessões. Provavelmente não vai parar a Vector. Você pode literalmente ver onde a bala viajou. Então, ela pulou o Kevlar aqui. E eu posso sentir que está todo empacotado de volta. E como se o Kevlar estivesse como paraquedas em volta da bala. E não há buraco aqui. Mas eu atirei mais uma no colete. Arriscado. Eu sei porque já provamos que o colete funcionou. E não sinto nada. Claro, parece bom. Levando para casa um jantar de frango. Partimos para nos defender contra uma pistola 9mm. E uma submetralhadora. E ele resistiu ao teste. Muito obrigado a você por acompanhar essa jornada épica. Demorou mais de um ano para fazer esse vídeo. E estou super, super orgulhoso deste projeto. E do vídeo que fizemos. Se vocês quiserem ver ainda mais conteúdo sobre este terno. Considerem se tornar um membro do YouTube. Clicando no botão de inscrição ao lado. Caralho. Caralho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele tá no blindado, ele é muito burro, boa, matou, matou, boa. E mais não. Quem tiver com viatura, vai pegando um corpo e vai levando uns NPC. Bora, 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 deixa ele já. Nossa, quase morri. Tô descendo aí, eu tô descendo de carro. Caralho, eu tô fazendo uns parkour. Eu tô falando de casa em casa, mano, de teto em teto aqui. Pode aparecer mais gente aí, viu? Cuidado. Eita porra. Um BC. Peguei nossa VT, Apollo. Eu não sei como descer, Radu, fudeu. Onde é que você tá, Apolo? Eu tô aqui em cima, peraí. Pulei. Relaxa, deu certo. Boa, boa. Caralho? Vai na nossa moto, vai lá. O principal. Ô Radon, consegue vir pegar a curva de mandilha aqui? O meu quer pegar? Eu tô na P1, mano. Vai nos morro aqui, velho. Já te beijou das gajá, família. Ô meu, dá prioridade pra polícia, tá? Leva logo pra DPC pra fazer a pega lá. Tem mais viaturas aí, ó. Pode pegar os bandidos também, caminhar. Isso aí é máximo e todo mundo, tá? Tem mais viaturas abatidas aí. Fechou, Baiano. Fechou, Baiano. Tem bastante civil perto. Disparo. Sou eu aqui, preso. Que derrubaram minha moto, né? Para aqui na P1, só pra civil se afastar. Leva só a polícia, leva só a polícia. Deixa os vagabundo morto aí no morro aí. Fechou? Resgata só a polícia aí da situação. Pô, já tô com uns aqui, João. Deixa no morro, deixa no morro. Deixa aí na frente aí, na estacionamento, em algum, em qualquer outro lugar aí. Mas teve uns que já encaminhou, já, Baiano. Tá encaminhado. Pode levar? Quer apresentar alguma VQ aí pra me buscar, não? Favela agora. Pega uma viatura e vem aqui em Favela da Grota pra ajudar no apoio de resgatar o corpo de policial. Tem um tiro aí, mano. Cuidado. Tiro, tem tiro ainda. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser. Bora lá, bora lá. Na Grota? Onde, aonde? É pra subir? Resgatar corpo, é. Resgatar corpo. Corre, corre. Que a PQ daí? Bora, bora. Deixa todo mundo aí no lugar que caiu mesmo. Vai de P1, hein. Vai de P1. Eu tô... Tô abrindo ponto. Caralho, me expulsou do carro. Ô Ju, fala que o rapaz que tá aí debaixo da sua loja aí, ó. Parece que tá passado o local. Vou pegar um negócio aqui pra fazer isso. Tem mais corpo de policia pra pegar aí? Tá pegando aqui. Eu tô indo pra garagem. Não, não sei o que aconteceu. Que a Grota tá brava. Os vagabundo, deixa aí no estacionamento, mano. No meio da pista aqui, pra não atrapalhar a gente passar. Tem mais? Tô chegando aí no estacionamento. Ih, focou o garagem da praça? Ó, tira embaixo aí, cuidado. Caralho, deixa com os vagabundo aí. Deixa tudo aí. Para. Ai, que susto, que susto. Calma, calma. Que susto, velha. Nossa, que você veio rolando já. Que susto. Tá bem que eu sou cega. Tá bem que eu sou cega. Esse cara aí. É pra fazer o quê aqui, Midnight? Vamos tentar tirar os policiais e encaminhar eles logo. Tem muito blindado rodando aqui. Blindado hoje já passou aqui três vezes. Granato, para, 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 para. Volta aqui, C10, volta aqui. O baiano. Ué. Vai liberar os vagabundos? Deixa os vagabundos mortos aí no estacionamento. É pra levar só a policia. Deixa o carro fechado. Porra, não. Tá fechado. Caralho, quase amassou ele. Você viu? Ele veio rolando, velho. Eu falei quase, velho. Acho que a bala passou no coquinho dele. Pra mim acertou. Acertou? Pra mim acertou, pra mim acertou. Eita porra. Pode a QTA aí das situações. Ih, pode a QTA então. Cadê o Cisco, mano? Vai resgatando o coquinho. Tem um garra aqui, ó. Mais a garagem aqui na direita, numa árvore. Ah, é HIP. É HIP, é HIP, é HIP. Ó a Bastecer que sua viatura tá sem nada, ligado? Tá. Mas cuidado, ele tá abacessível. Ó aí, permanece aí pra gente tirar os veículos aí, por favor. As viaturas? Tá apocando. Gosta sim, gosta do caos. Também gosto. Ai! Relaxa, não explode mais não. Ah é? Cuidado, não vim aí, ó. Cuidado. Ô Bahia, fica em cima aí pra gente pegar as viaturas. Tô levando oficial, mano. Tô levando oficial. A galera que tá indo... Que tá indo levar oficial, volta pra buscar mais, mano. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não acabou ainda não, tem que dar foi pra galera aí. Tem várias viaturas também, galera. Várias viaturas aqui na grota. Muita. Fora, pelo menos, isso acabou lá na grota, vamos lá então. Vamos lá. O Bahia vai deixar todo mundo aqui desmaiado aqui mesmo? Dos moradores aqui? O morador sim, o morador sim. Pega só a polícia. Tá, fechou. Ó, tem guard, tem duas QSV, é, duas ETR aqui em cima aqui. Falar pros gays e buscar aí a galera. A criatura lá ainda. Só indo aí buscar, olha só só. Tô indo embora já. Polícia lá em cima perto do riozinho ali, ó. Tem um policia só. Pega ele. Tá lá na topão. Eita, porra. Tem que ser esse policial que se viu vermelho aqui, tá abatido. Atenção, esse local está sob ameaça. Onde ele tá? Tchau. O que é isso? 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 Positivo. Caralho, cadê o tonelho? Como é que você sumiu? Vamos embora. Tento rampar para o pneu além da construção. 11. Fugue a pé. Fugue a pé. Fugue a pé. Deixa o veículo pode vir aqui no acompanhamento. Ele está... Está onde? No meio da construção, na parte do... do túnelzinho. Está usando o rádio. Fique ligeiro aí para... Vamos lá no mecânico, calma essa porta antes que a gente... antes que eu fique estressado com aquele jogo do CES é por causa de porta. Eita, o que é isso? Não é complexa na mão. Eita, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que pagar o tempo de ver. Tem uma vaga. Eu só ir na farmácia do TOKCEI, Barbie. Tem que ver. É algo mais internacional, assim, tipo um Drak. É o Drak que tá no beat, sabe? Isso aí não, fácil, nem ideia. Não gosto de foi. Entendi. Não, tudo bem. Vou chamar a nossa playlist boa, velho, pra tu como. Colocar ele num ouvidinho só aí na sua viatura aí, sair balançando aí. Eu gosto de anos 80, 70, 60. Ah, tá ruim, não. 8, 2, 9, 9. Eu não sonhava nem em ser soltado, meu pai. Valeu, valeu. Valeu. Espera um segundo. Claro. Tô trabalhando? Tô trabalhando. Não tem problema, não. Tá. Eita. Poxa Poxa A porra Acabou de arrumar o carro Ave Maria Nada, ta novo ainda Ta zero Onde? O bit aca Entrarem sendo acompanhamento no R34 branco A registradora da capturador de tênis dos unidades Tamo do QTR regarde Construção Não E E aí Agora ele esconde os 5 aí Olha a bora, que chora, meu Deus do Céu Fica, se tiver algum carro suspeito, tô mandando um rádio aí Tá com o visor? Tem visual Tem visual Tem visual? Tá com o visual? Tem apoiar Tem apoiar Tem apoiar, né? Tem apoiar Tem apoiar, né? Tem apoiar Tem apoiar Tem apoiar Tô sem ninguém Eita porra Estranha Vê se não desceu Escorregou lá Não vê se eu olhei Tá comigo, né? Nono Nuno Oitavo Ferril de Vendas de drogas Vaga para duas unidades no primeiro lugar Vai fazer o velho pulo, eu acho Eu tô aqui na conta Tô aqui na mão na rua Marquei ali a venda de drogas Do lado da Arcadia Isso Aonde? O que é que é aquele ali? Nossa, 10KM Nossa, você é louco Não, não Pera aí, pera aí Deixa eu ver aquela moto ali Aquela moto ali com a caída Que moto que é essa aí? É daquele cara aqui, ó Não, não, não Pera aí Pera aí Pera aí Tudo bom, filho? Pera aí Pera aí Só uma desencinha, por favor A moto é minha? Eu sei, calma Eu vou só encostar ela aqui Perdeu Lava Jato Vanilla Não Perdeu Groove Fechou o seu nome, é? Qual que é o seu nome? É Pablo Ah não, fechou Caralho, eu tenho uma moto que eu tô atrás Que ela é da Mariana Só que assim O seu passaporte é... Pera aí O seu passaporte aqui Pera aí 10138 O dela é 10301 Quase, velho Entendi Fechou, filho Falou Positivo, Ataliza A nota é dele mesmo Eu tô atrás de uma 1200 preta É um pariá branco Nono, nulo, oitavo Não tá arrependo ali, hein? Cesar acabou de dar terremoto, né? Acho que já resolveu, né? Já resolveu, resolveu Queira ainda? Queira ainda? Queira, então eu não preciso nem mais procurar A gente não quer ir A massa incerta, a gente não quer ir Mané pra esgoto, Raí Oh Vai sumir Vai lá embaixo O GTM morreu, eu vou ajudar ele, tá? Alguém ajuda o GTM ali, rapaziada? Não, não tem do PTA não Eu mato Tá tendo muito tiro? Pode ir, Mike Pode ficar, pode ficar Pode ficar Pode ficar Vai lá Vai aqui, atrás da ponte Vai aqui, atrás da ponte Trocaram o P1 Colocaram o pneu Eu acho Não, trocaram Trocaram o pneu aí, né? Era pra ter colocado... Trocaram o pneu, né? Colocou um só, mano Não deu tempo de colocar o outro Trocou o pneu Tá armada? Ela tá ruim Não, não é... Outros mortos Calieri Vai sumir, M3 Precisa mais só de acompanhar o Mariano Vai lá Pode ficar Pode ficar Tranquilo Fando visual e tem mais uma viatura Eu sigo o rodovia vai sumir aqui e e você quer que deixe ela aberta Eu prefiro que deixasse aberto Tá, vou te aberto Se caso for cá, entendeu? Caraca, cadê ele? Caraca, cadê ele? Eles trocaram o pneu, tá? Trocaram o pneu? Na hora que parou embaixo do viaduto lá, trocaram um Conversa com eles aí, porque... Vou tirar esse pneu aí Tchau 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 pra direita Tchau, tem ele? Tchau A gente fez um Tchau 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 Na rede, ele segue pela praia. Um pouco pra dentro do aeroporto, tá pela pista 2. Left rampando essa porra. Fica atualizando o GPS, vê se ele tá vindo pra cá, por favor. Esse acompanhamento segue no aeroporto é pra todos os idade, na verdade. O objetivo tá na rede. Não, tava avançando. Tá indo lá pra cá? Cog dela que é renda de droga. Salívia. Aeroporto. Quebrar a ideia. Eu achei que ele ia quebrar, mas esse carro é nosso. Ah, não. Que susto, é cornel. Vou liberar suas unidades. É o tonel. Tá na rua principal, virou direito. A gente vai. Já quero que entrar ao visual do coedador. Legal, não parei a pronta placa. Tudo no quarto 5, vai. Tudo no quarto 5, vai. Tudo no quarto 5. Vai. Que susto. Que susto. Que susto. Caralizaram o tráfico, por gentileza. Pra ufa, tá ao lado do Mez Bank Arena. E esse é tráfico? É tráfico de droga, por isso que eu consegui Esse pode ser que dê mesmo Eu não gosto de registradura não Mas eu vou Mas e agora tráfico eu gosto pra caralho Eu espero Tu já sabe Oi? Faz a PH nele eu espero Faz a PH no cara eu espero Pensa com o cara desse cara aí Desse Honda aí Ali ó, não, o cara aqui A gente viu ele pulou Atropelaram, atropelaram ela Ele pulou o concessionário Não, foi eu que atropelaram Ela tava na contra mão Olá, tudo bem? Tudo bem Você pode recordar Que isso? Que isso? Que isso? Só fomos aqui a rio toda sem perder Vamos ver Caralho, ele sabe dar uns pulinhos, né? Nossa, o duro é irreal Eu até rompei aqui Sério? Sério? Nossa, que surra, maluco É até um susto Eu quase caí da cadeira Nossa, que surra Eu tô no VAD-X descansar Aí, Tete, quem é solucionamente fazer isso? Tem um correto Tem um susto de P4 Tá fora, parque Se não acompanha, meto uma mãe Que é o de Uber registradora Laga pra duas unidades de seto ganho Autoridade de ETM Uma garrafa de apoio aqui Atalho de Paraná, por favor Tá próximo o Megamall aqui do sul Tráspice, fique Paraná, por gentileza Tendo duas caras com o mesmo veículo Parear N1 Rosa Me tira uma dúvida, vai liberar todas as unidades Não se pareia aí Posso, tipo, parear branco, N1 Rosa Vai liberar todas as unidades Na outra, enfim, pode Diz, eu sou um católico aqui aí Eu vou estar marquendo Eu vou ficar contigo aqui Nossa, que surpreende funcionamento marrom O descoberto A Corte na Corte Paraná 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 Eu vou assistir até atrás Atacima Citica da Praça Quero Descoberto Ano Aqui é o falso Próximo ao Vagos Ainda bem que eu não fui. 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 Eu não fui.